Galerinha do Na Cozinha do Polite, alô Food Nation, você que é dono de restaurante, que já empreende nessa área, você que tá nessa jornada, que trabalha na indústria e que um dia vai ter o seu próprio negócio, eu vou mandar um vídeo pra você hoje que é emblemático, porque a galera adora uma listagem. Neguinho pira numa listagem. Os vídeos que eu tenho mais audiência no canal são aqueles assim, os 10 maiores erros que as pessoas não podem cometer, ou os 7 erros que eu já cometi na minha vida, ou as 3 principais coisas que sei lá o que. Então, eu acho legal também, porque a gente consegue elencar na nossa cabeça, sabe, uma lista de 1 por 1 das coisas e a gente sempre, eu sempre quando faço uma listagem eu começo de 1 por 1 dos mais importantes e prioritários para os menos. Então é legal, eu curto também fazer uma listagem e curto ver vídeos desse tipo também. Então vamos lá, vamos direto ao que interessa hoje, o que a gente preparou, o que a gente preparou hoje, um vídeo que vai dizer os 10 traços que um dono de restaurante de sucesso tem que ter. Vamos ver se você se identifica com esses traços, se você tem um ou os 10 desses traços que são necessários para você obter sucesso nessa indústria difícil que é a indústria de restaurantes. Primeira coisa, senso de negócios. É a coisa mais importante do mundo, não adianta. Para você ter sucesso, tanto nesse negócio quanto em qualquer outro negócio, você tem que ter um ótimo senso de fazer negócios, de business, como a gente chama. O ramo de restaurantes é diferente de outros ramos? Sim, mas os fundamentos do negócio têm muita similaridade. Você tem que saber fazer compras, você tem que saber fazer contas, você tem que saber ter liderança, você tem que saber lidar com funcionários, você tem que saber lidar com fornecedores, você tem que ter essas habilidades que todo negócio tem que ter. Só que não é só essas. Além dessas, aí que está o truque do negócio de restaurante, você tem que ter um monte de outras habilidades que nenhum outro negócio tem. e aí que entra esse senso de negócio que eu estou falando. Você lida com cozinha, você lida com organização, com estoque, com um monte de outras coisas, com o fato do negócio ser fabricado no momento do consumo. É muito diferente do que qualquer outra indústria, que você produz uma caneta. A caneta não ficou legal na linha de produção? Você para ela, não vai para o cliente. No restaurante, não. Deu ruim? Deu ruim para todo mundo. Então, esse senso de negócio é a primeira coisa que eu colocaria. Número dois, capacidade de tolerância. Tolerância significa o quê? Manter a calma naquele momento de estresse. É você brilhar no caos. Eu sempre dou como exemplo, eu sempre vejo um dono de restaurante, eu sempre avalio um dono de restaurante, você tem essa capacidade de tolerância no momento de inauguração de um restaurante. É quando a gente realmente percebe que um momento de inauguração é estresse puro e absoluto. Quem já abriu qualquer operação gastronômica sabe o caos que é. Por mais organizado que você esteja, por mais que você já tenha aberto um monte de outras operações, a inauguração é sempre um caos. É nesse momento que você vê a diferença dos meninos e dos adultos, nessa questão de resiliência, de capacidade de tolerância. Tolerância são muitas pessoas, muitos pontos de vistas diferentes, muita gente, o pavio é sempre curto. Então a sua missão é o quê? Acalmar os ânimos, colocar os panos quentes, dar uma diminuída na tempestade. Essa é a segunda grande habilidade de um dono de restaurante. Terceira, flexibilidade. Então flexibilidade porque as coisas mudam muito rápido. No restaurante, o tempo todo não é um fluxo contínuo de atividades. Como eu disse, é sempre... Bom, a inauguração é pior, mas durante o restante da operação, mesmo muitos anos depois da inauguração, é sempre muita mudança. As pessoas, os nossos funcionários... Eu sempre digo que a gente tem dois tipos de pessoas trabalhando conosco. E nós, conosco, e nós mesmos, somos assim também. Você tem pessoas mais focadas em processos e pessoas mais focadas em produtos. Então, as nossas equipes são assim e é bom que seja assim. E é por isso que a gente tem que ter essa flexibilidade conosco mesmo, de saber como balancear isso dentro da nossa operação. Você precisa desses dois tipos de pessoa. E você precisa estimular essas duas características, ser focado em processo e ser focado no produto, em todo mundo que trabalha com você. E você tem que ter essa flexibilidade também. Número quatro, criatividade. Se eu for contando errado, você me ajuda a corrigir aí. Eu acho que esse é o número quatro. Criatividade. Pode parecer, pode não parecer, mas a indústria de restaurante é uma indústria muito criativa. Porque não é só a criatividade na execução do conceito que você tem na sua cabeça. Para isso, você tem que ser muito criativo. Ninguém ganha dinheiro com restaurante se não tiver este tipo de criatividade na concepção do seu negócio. Não pode ser um negócio como outro qualquer, no mercado competitivo como é o de hoje. Então, a criatividade começa ali. Mas não é só nisso, só na concepção. É nas coisas mais mundanas. A maneira como você aborda o seu cliente, que tipo de relação que você vai ter, que você quer que seus funcionários tenham no serviço, na mesa, naquele contato. Como você usa a criatividade para divulgar, para promover o seu restaurante. Então, hoje em dia, você tem tantas ferramentas digitais e não digitais. Você não pode simplesmente ter um negócio e não ser criativo o suficiente e não estar pensando o tempo todo em como divulgar. Eu estou pensando nessas duas coisas, mas tem 500 outras maneiras de você usar a criatividade. E você deve ter essa habilidade de usar a criatividade no seu negócio. Quinta coisa. Energia positiva. A gente já falou isso também em outros vídeos. Quando você está no seu restaurante, ou eu até expandiria isso para qualquer negócio que a gente tenha. Eu tenho um negócio de centro de convenções, por exemplo, que é muito parecido também. É a mesma coisa. Quando você está no negócio, você tem que virar a chavinha para o modo on. Você pode estar no modo off até estacionar o carro na frente. A partir do momento que você estacionou o carro na frente, você respirou e entrou no seu estabelecimento, a vibe tem que ser positiva. E quem leva essa vibe para o negócio é você. Eu não conheço nenhum negócio que prosperou sem uma vibe positiva. E esta é a função do dono. É meio intangível esse negócio de energia positiva. Sim, é intangível. Mas é fundamental para o sucesso do seu negócio e é você que tem que levar essa energia para o lugar onde você trabalha todos os dias. Acho que a gente está no sexto, né? Agora. Essa eu coloquei aqui. Eu não sei se está na ordem correta. Mas é que eu conheço tanta gente que peca nisso daqui. É o seguinte. É você conseguir segurar no álcool. Álcool, sim. Pode parecer estranho estar listado aqui. Mas é que eu já vi muita gente pecar muito nesse quesito. O cara se empolga. Ele está lá na festeira todos os dias, ele está com os amigos, pá, uma garrafa de vinho. Aí outro dia, pá, duas garrafas de vinho. Outro dia a parte, tomou uma vodka, uma carpirosa, uma coisa. E aí o cara vai se empolgando. E você não pode deixar isso acontecer com você. Lamento te informar, mas você não está nesse ramo para isso. Você está trabalhando ali. E a sua equipe, você é o modelo da sua equipe. A sua equipe está toda te olhando. Você no final do dia, você vai ter que contar estoque. Você vai ter que preparar para o dia seguinte. Você vai ver o que existe de pré-preparo para você programar. Você vai ter que lidar com dinheiro. Você vai ter que lidar com check list de fechamento. Você vai ter que lidar com um monte de coisas práticas. Que o álcool, né? Eu gosto de tomar capirós. Eu gosto. Eu gosto de tomar um saque. Eu adoro. Eu gosto de tomar o vinho. Eu adoro. Mas, infelizmente, quando você é dono do seu negócio e está lá no restaurante trabalhando, você tem que esquecer um pouco esse assunto. Então, o sete... Acho que está no sete. É a liderança. Como que você cuida de uma equipe? A linha, né? Eu sempre digo que a linha é muito tênue. Também a gente já falou isso em outros vídeos, mas é legal repetir aqui. Entre aquilo que... Entre você ser um cara legal e ser um cara exigente. Então, ela é muito tênue, né? Porque você é um cara legal. Você tem que ser um cara legal. Você tem que motivar as pessoas. As pessoas têm que ter prazer em trabalhar com você o tempo todo no restaurante. Mas, ao mesmo tempo, quem é que vai estar cobrando aqueles padrões que você mesmo exige da sua operação? Você! Quem é que vai ter que dar aquela correção de rumo na hora que tem que ser dado? Opa, para, para, para tudo. Não é assim. Não é assim que a gente discutiu. Você está indo pelo lado errado. Já te falei 500 vezes. É assim, né? Então, essa linha é muito tênue. A liderança você exerce pelo exemplo, mas... Como é que eu vou dizer? Você tem que mandar a galera fazer. Não tem como. O dono de restaurante, o bom dono de restaurante, ele está ali no centro. Ele não está escondido lá atrás do caixa. Ele não está fazendo outra coisa que não seja... Está dando exemplo ali no meio do salão. Então, essa linha é tênue, mas, cara, você tem que saber cruzar ela de vez em quando para o exigente, tá? Para o pentelho mesmo, o cara que exige o padrão, porque a galera vai gostar dessa exigência no longo prazo. Eles vão ver que isso é necessário para o sucesso da operação e para o sucesso deles, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser aquele cara motivador, aquele cara autoastral, aquele cara que eleva o clima, que traz aquela energia, como a gente viu, há dois pontinhos atrás. Oitavo ponto, você... Eu coloquei aqui, eu escrevi aqui, eu não sei nem como traduzir isso, mas eu coloquei dessa maneira. Você tem que... A gente fala muito isso no futebol, né? Você tem que ser da resenha. Da resenha, quer dizer, você tem que ser aquela... Todo mundo gosta, todos os clientes gostam de ser notados, de serem chamados pelo nome, de serem reconhecidos, de conversar com o dono de restaurante, de pertencer àquele clube, vamos chamar assim, que o dono do restaurante pertence. Ser dono de um local que a pessoa escolheu para ir comer, que tem um monte de outras pessoas comendo naquele momento, você não pode menosprezar isso. É muito legal e as pessoas querem participar desse clima. Elas não querem só ir lá, jantar, comer uma comida, pagar e ir embora. Elas querem isso. Elas querem, então, você como dono do restaurante, quanto mais você for da resenha, do papo... De novo, não dá para se esconder, tá? Não dá para se fechar ali atrás. Você tem que botar a sua cara, tem que estar na frente, tem que estar participando, tem que estar fazendo. É muito fácil você transformar um astral bom num astral ruim. Isso é, pum, dois segundos. Muito mais difícil é você transformar um astral ruim num astral bom, tá? Então é isso que eu digo. Ser da resenha, ser rápido, ser ágil, tá? Trabalhar com a boca, trabalhar com a presença, presença de espírito, talvez a gente pudesse até colocar melhor o título dessa habilidade que eu estou citando agora. Nono, você tem que ter paixão pelo negócio. Você tem que gostar do negócio. Parece meio, meio, meio... Senso comum, não é isso que eu queria falar. Meio piegas, assim, ah, tem que ter paixão. Todo mundo fala isso o tempo todo. Ah, tem que ser apaixonado pelo aquilo que você faz. Mas no caso do restaurante, isso é mais verdade que muitos outros negócios, porque é difícil. A gente já falou isso 500 vezes. É um negócio complicado, é um negócio difícil, é um negócio que exige muitas horas, é um negócio que gera muito estresse. Se você não gostar muito daquilo que você faz, esse é um negócio que te escolhe, né? Não é uma coisa... Muitas vezes a gente é escolhido pelo restaurante. Quem é dono ou já foi dono de um restaurante ou está nesse meio, né? Sabe disso. Não é uma escolha. É como se você fosse abduzido a participar desse negócio. Então você tem que curtir muito, você tem que gostar muito, né? E é importante também você conectar essa paixão sua com todo mundo que trabalha com você. Então tem o cara que está lavando prato, tem o cara que está... São pessoas que estão lá atrás. O cara está lá com uma pilha de prato na frente, um monte de panela, entupido de panela em cima dele. Como é que você vai motivar esse cara se não tiver uma paixão grande que você sente pelo negócio? E quando você está conversando com ele, você consegue transmitir essa paixão para aquele cara que está fazendo aquele serviço duro, muitas vezes pesado. Mas se você não tem, se ele não sente que você tem essa paixão, é difícil você transmitir isso para ele e motivar aquele cara que está lá atrás, né? Imagina ter que fazer tudo isso sem gostar do que a gente faz. Não dá, né? Vamos combinar que não dá. E o último ponto, o décimo, é ter presença, né? Não adianta. Se você não está lá, se você não determinou, tem até um vídeo, eu até aconselho que você veja esse vídeo que meio que contradiz isso que eu vou falar, que é um vídeo que chama assim, o título do vídeo é Como Não Ser Escravo do Seu Próprio Negócio. É um vídeo bem interessante. Porque eu sou contra também esse negócio. O cara é um dono de um restaurante, o restaurante tem que servir um propósito da pessoa maior, um propósito de vida, para pagar as contas dela, para fazer o que a pessoa quer fazer, para fazer uma viagem que ela queira fazer. Então, eu não estou advogando que a pessoa tem que estar 100% do seu tempo dentro do seu restaurante, mas a sua presença tem que ser sentida mesmo, olha o que eu vou falar, mesmo quando você não está lá. É muito importante. Vê esse vídeo, que você vai entender exatamente o que eu estou tentando transmitir quando eu falo isso. É você determinar o que você quer que aconteça em todos os momentos e ter certeza que vai acontecer da maneira que você quer que aconteça em todos os momentos, mesmo quando você não está lá. Na semana passada, a gente mandou um vídeo bem bacana de um restaurante grado que o dono não estava lá nesse dia. Eu até queria conhecer um cara porque eu gostei tanto do restaurante, o restaurante italiano no Rio de Janeiro. Eu fiz uma resenha, dá uma olhadinha também, nesse vídeo da semana passada. Foi sensacional. E, cara, estava tudo perfeito. O astral estava bom, a equipe estava eficiente, a cozinha estava mandando os pratos rápidos. E o dono não estava lá. Eu sei que ele trabalha bastante, eu sei que ele está lá, porque me falava, o garçom falava, mas ele não estava lá naquele dia. Mas estava tudo rodando perfeito. Então, quando eu falo presença, é muito além da presença física. A presença física tem que ter, tá, no restaurante. Infelizmente, num restaurante, você tem que estar lá. Você tem que demonstrar, você tem que estar dando exemplo, você tem que estar aculturando o pessoal o tempo todo. mas tão importante quanto isso é fazer com que a sua presença seja sentida, mesmo quando você não está lá. Então, fica com essas dez características do empreendedor gastronômico de sucesso que eu acho que pode te ajudar. E manda uma mensagem aí, manda uns comentários no vídeo para eu até saber se você gostaria de incluir algumas outras características que você acha importantes. São coisas que a gente vai pensando, jogando no papel, para tentar te ajudar na sua jornada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu ia falar até a próxima semana que vem, mas não é. Agora nós estamos mandando dois vídeos por semana. Então, fica com essa até o vídeo de depois de amanhã. Um grande abraço.